Fala galera! No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que é uma vassoura de fogo e como que a gente faz para poder também tirar as bactérias do canil, vírus do canil. Então a gente utiliza um maçarico que você pode comprar em uma loja de material de construção junto com um botão de gás. Então, como que a gente faz aqui? Liguei o gás. Vai virar uma chama. Vai virar uma chama. Vai aumentar mais ou menos essa chama. Vai ser meio termo, né? Para não apagar. Vamos passar em todos. 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 Veja. 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 Vamos lá. 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 Então é isso pessoal Uma das identizações que a gente faz É com a vassoura de fogo Ela é muito boa para eliminar Inseto Pez de aranha Aranha e bactéria Vírus mesmo que está Pode ficar impregnado nas paredes Nos cantos Então a gente utiliza pelo menos Uma vez por dia Ou seja, 30 dias No mês a gente utiliza a vassoura de fogo Essa é a chamada A mais famosa vassoura de fogo Espero que vocês tenham gostado Mais um ponto interessante para quem Tem cães, tem canil Quer fazer manutenção do seu ambiente É um produto barato E é um produto muito eficaz Um botijão Um maçarico Esse maçarico você pode comprar Como eu disse anteriormente no início do vídeo Na loja de material de construção Barato Tomar cuidado mesmo com a segurança da mangueira Como a gente tem dois equipamentos de segurança A gente tem tanto um registro na ponta Tem um registro lá no botijão Então você abre o da ponta aqui Não vai acontecer nada Se fechar aqui Fechei ali, fechei aqui Você tem uma válvula de segurança ainda Tá? Então o maior cuidado mesmo é com o botijão de gás Apesar de seguro Um manuseio errado aí Pode pegar fogo na mangueira aí E acontecer um acidente aí, tá? Então só tomar cuidado Se vocês gostaram do vídeo Aquele like Se vocês não se inscreveram no canal Se inscrevam agora Ativem o sininho E até o próximo vídeo para vocês aí Valeu